Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma receita de maminha na pressão Fiquei com muita vontade de fazer essa maminha, a Maggie também está com muita vontade de comer Deixa eu mostrar para vocês a Maggie Ela está finicando o meu tripé, agora dei uma disfarçada Mas ela quer pegar o meu tripé Está doidinha para comer maminha, né Maggie? Maggie, Maggie, fica quietinha para eu gravar, ok? Quietinha Então pessoal, para a gente fazer esses 700 gramas de maminha Eu vou temperar com sazon carne, gente E aí vou completar também com caldo de carne Na aguinha, que eu vou dissolver e jogar em cima da carne, ok? Também vamos utilizar duas cebolas médias, cortadas em tirinhas Tirinhas, vou mostrar para vocês como que é Vocês cortam o miolo assim, gente Tira a parte do miolo e corta ela assim, no meio Vocês vão cortando assim, desse jeito Corta em lua, aí vai cortando assim Sai, Maggie, assim, gente Bora lá temperar a carne Se você não quiser colocar o sazon Vocês podem colocar o caldo de carne Mas eu vou colocar o sazon, certo? Seriam os dois sazons Mas acabou também, gente Como aqui são só 800 gramas Você pode utilizar só um sazon Mas se for um quilo de maminha Aí vocês colocam já uns três sazon Mas aí não precisa desse aqui, tá? Nós vamos colocar sal Se for sazon, vocês colocam uma colherzinha de sopa de sal E deixa assim, passa Ou só esse aqui mesmo Porque já que tem sal já, pessoal Maggie, deixa eu gravar, rapaz Você não deixa eu gravar, né? Vou mandar você lá para fora, hein? Viu? Vou deixar você lá fora Lembrando, pessoal Quando vocês chegarem na pontinha Que nem aqui, gente Aqui já não dá mais para cortar desse jeito Então é só deitar, ó Vocês deitam Aí dá para cortar numa boa Bom, pessoal Agora nós vamos deixar o fogo alto E colocar uma colher de sopa de óleo Mas você pode pôr a gosto, ó E a cebola pode ser rodela Do jeito que você preferir Nós vamos dar uma pequena selada Não precisa selar exatamente Vou dar uma duradinha Vamos tirar a gordura, gente Porque a gordura vai deixar ela mais macia Mais protegida, né? Vai manter a umidade Da carne por dentro Aí vocês vão virando Até você ver que já mudou a cor da carne Deu uma leve fritadinha Aí nós vamos colocar a cebola Só dá uma erudinha Para ficar por baixo Assim, ó Vocês viram que deu aquela mudada na cor da carne Aqui ainda podem pôr a cebola por baixo O cheirinho fica muito bom quando põe a cebola, gente Agora eu vou colocar o caldo de carne Que eu dissolvi em meia xícara de chá Ó Para dar aquele gostinho E o sal também que está aqui, né? Ó Deu uma leve murchada na cebola, gente, ó Começou a borbulhar já Nós vamos tampar a panela E esperar mais ou menos 40 minutos Depende do fogo Do seu fogão, né? E depende muito da panela de pressão Essa panela aqui não está muito boa para pressão Mas está funcionando ainda É Após que começou a iniciar a fervura Que você conta os 40, 45 minutos Então, pessoal Não ficou exatamente 45 minutos Nem 40 Eu tirei com 35 minutos Para ver se não secou Se não está queimando, né? Sempre é bom ver isso Ó, gente, ó Ó, gente Criou essa caldinha aqui Quando eu senti um cheirinho assim Meio diferente Eu já peguei e desliguei Vamos ver se está mole Bom, está al dente, né? Que nem fala com Com macarrão, né? Vou cortar em fatiadinho E vou jogar isso aqui por cima Está aí, pessoal A minha maminha na pressão Ela diminuiu bastante Só que ela está macia por dentro Eu joguei aquele caldinho por cima Com a cebola Ficou bom de sal Então é isso, pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Dessa receita Com arrozinho vai muito bem Um feijãozinho, hein? Um grande abraço a todos E fiquem com Deus Tchau